Oi, gente! Hoje eu vou dar dicas de escovação. Sobre o uso do fio dental, os pacientes geralmente me perguntam se a gente faz antes ou depois da escovação. E eu costumo falar que tanto faz. O importante é a gente fazer esse uso em todas as escovações ao longo do nosso dia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos que a gente pode fazer durante a escovação. A gente geralmente começa com esse movimento circular na parte da frente do dente. Depois que a gente faz esse movimento, a gente pode vir com a escova angulada, dessa forma, em movimentos de vai e vem. Depois é importante a gente dar uma atenção para essa área, que é uma área que acumula bastante cálculo. Então a gente faz esse movimento de vassourinha aqui. Eu sempre falo que é bom a gente não esquecer também da língua. É importante fazer higiene dessa parte, porque muitas vezes uma hálito vem dela, porque acumula muitas impurezas ali, principalmente durante a noite. Então a escovação com a escova funciona, mas a gente indica também a escovação com os raspadores linguais. Uma coisa que me perguntam muito também é sobre a quantidade de pasta que a gente coloca na escova. Eu vou mostrar para vocês a quantidade correta. Nos comerciais, geralmente mostram uma quantidade excessiva de pasta, mas a gente não indica tudo isso. Se você colocar um pouquinho, já é o suficiente. Além dessas escovações diárias, é importante que vocês venham aqui na Odontofares semestralmente para fazer as consultas de rotina. Nessa ocasião, a gente consegue ensinar todas as dúvidas de vocês. A gente espera vocês. Beijos! Tchau! 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 Tchau!